Música Façazinho Calabrese, estádio Juvenal do Santos Silvânia versus Palmeirinha Falta perigosa para o Silvânia Barreira, grande perigo O goleiro pediu barreira Música Figueiredo preparado para bater Morreu Figueiredo, bateu Uh! Música Música Esta transmissão é um oferecimento de Claudecir Automecânica Seu carro em boas mãos 99733635 Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia 74 No Residencial Maria Cândida Sido Motos, especializado em injeção eletrônica Oficina Multimarcas 3382-5238 99154-3297 Sido Motos fica na rua João Pessoa 572 No Centro King Case, siga seu estilo Eletrônicos, assistência técnica Película, acessórios, cases King Case fica na Avenida 28 de Agosto 898 no Centro Tem os telefones 997-46-9944 Orto-Med Ortopedia, traumatologia, cirurgia da mão Orto-Med fica na rua Rui Barbosa 1105 no Centro Tem o telefone 3384-3260 E Vila Flórida Matão Se você está precisando comprar uma residência já pronta Fale com o Cleber Hermida 997-034921 E ele vai lhe falar sobre o Vila Flórida Matão E esse excelente empreendimento Onde você já entra na casa com ela pronta Casa das Rações da Buscarne Desde 1990, cuidando do seu pet Diz que entrega 3382-4468 No Zap 997-69-5488 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esta transmissão é um oferecimento de Claudecir Automecânica, seu carro em boas mãos 99733635, Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia 74, no Residencial Maria Cândida Sido Motos, especializado em injeção eletrônica, oficina multimarcas, 3382-5238, 99154-3297 Sido Motos fica na rua João Pessoa 572, no Centro King Case, siga seu estilo Eletrônicos, assistência técnica, película, acessórios, cases King Case fica na Avenida 28 de Agosto, 898, no Centro Tem os telefones 99746-9944 Orto Medi, Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia da Mão Orto Medi fica na rua Rui Barbosa, 1105, no Centro Teu telefone 3384-3260 E Vila Flórida Matão, se você está precisando comprar uma residência já pronta Fale com o Cleber Hermida 997-034921 E ele vai lhe falar sobre o Vila Flórida Matão E esse excelente empreendimento Onde você já entra na casa com ela pronta Casa das Rações da Buscarne Desde 1990, cuidando do seu pet Diz que entrega 3382-4468 No zap 997-69-5488 Esta transmissão é um oferecimento de Claudecir Automecânica Seu carro em boas mãos 997-33-635 Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia, 74, no Residencial Maria Cândida Sido Motos, especializado em injeção eletrônica Oficina Multimarcas 3382-5238 991-5432-97 Sido Motos fica na rua João Pessoa, 572, no Centro King Case King Case, siga seu estilo Eletrônicos, assistência técnica, película, acessórios, cases King Case fica na Avenida 28 de Agosto, 898, no Centro Tem os telefones 997-46-9944 Ortopedia, ortopedia, traumatologia, cirurgia da mão Ortopedia fica na rua Rui Barbosa, 1105, no Centro Tem o telefone 3384-3260 E Vila Flórida Matão Se você está precisando comprar uma residência já pronta Fale com o Cleber Hermida 997-03-4921 E ele vai lhe falar sobre o Vila Flórida Matão E esse excelente empreendimento Onde você já entra na casa com ela pronta Casa das Rações da Buscarne Desde 1990, cuidando do seu pet Diz que entrega 3382-4468 No zap 997-69-5488 Esta transmissão é um oferecimento de Claudecir Automecânica Seu carro em boas mãos 997-30-3635 Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia, 74 No residencial Maria Cândida Sido Motos, especializado em injeção eletrônica Oficina Multimarcas 3382-5238 991-5432-97 Sido Motos fica na rua João Pessoa, 572-97 No centro King Case, siga seu estilo Eletrônicos, assistência técnica, película, acessórios, cases King Case fica na avenida 28 de agosto, 898 no centro Tem os telefones 997-46-9944 Ortopedia, traumatologia, cirurgia da mão Ortopedia fica na rua Rui Barbosa, 1105 no centro Tem o telefone 3384-3260 E Vila Flórida Matão Se você está precisando comprar uma residência já pronta Fale com o Cleber Hermida 997-03-4921 E ele vai lhe falar sobre o Vila Flórida Matão E esse excelente empreendimento Onde você já entra na casa com ela pronta Casa das Rações da Buscarne Desde 1990, cuidando do seu pet Diz que entrega 3382-4468 No zap 997-69-5488 Esta transmissão é um oferecimento de Claudecir Automecânica Seu carro em boas mãos 997-33-635 Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia, 74 No residencial Maria Cândida Sido Motos, especializado em injeção eletrônica Oficina Multimarcas 3382-5238-99154-3297 Sido Motos fica na rua João Pessoa, 572 No centro King Case, siga seu estilo Eletrônicos, assistência técnica, película, acessórios, cases King Case fica na avenida 28 de agosto, 898 no centro Tem os telefones 997-46-9944 Orto-Med Ortopedia, traumatologia, cirurgia da mão Orto-Med fica na rua Rui Barbosa, 1105 no centro Tem o telefone 3384-3260 E Vila Flórida Matão Se você está precisando comprar uma residência já pronta Fale com o Cleber Hermida 997-03-4921 E ele vai lhe falar sobre o Vila Flórida Matão E esse excelente empreendimento Onde você já entra na casa com ela pronta Casa das Rações da Buscarne Desde 1990, cuidando do seu pet Diz que entrega 3382-4468 No zap 997-69-5488 Esta transmissão é um oferecimento de Claudecir Automecânica Seu carro em boas mãos 997-30-3635 Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia, 74 O residencial Maria Cândida Cido Motos Especializado em injeção eletrônica Oficina que mata 3382-5238 991-5432-97 Cido Motos fica na rua João Pessoa, 572 no centro King Case Siga seu estilo Eletrônicos, assistência técnica, película, acessórios, case Falta perigosa para o Palmeirinha E o case fica na Avenida 28 de Agosto, 898 no centro Tem os telefones 997-4699-44 1x0 para o Silvana Que busca a classificação aqui Na taça Zinho Calabresa, essa vitória O Silvana vai se classificando O Palmeirinha já está classificando Rua Rui Barbosa, 11 05 no centro Teu telefone 3384-3260 E Vila Flórida Matão Se você está precisando comprar uma residência já pronta Fale com o Cleber Hermida 997-034921 E ele vai lhe falar sobre o Vila Flórida Matão E esse excelente empreendimento Onde você já entra na casa com ela pronta Casa das Rações da Buscarne Desde 1990, cuidando do seu pet Diz que entrega 3382-4468 No zap 997-69-5488 Esta transmissão é um oferecimento de Claudecir Automecânica Seu carro em boas mãos 997-30-3635 Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia 74 No residencial Maria Cândida Sido Motos Especializado em Injeção Eletrônica Oficina Multimarcas 3382-5238 991-54-3297 Sido Motos fica na rua João Pessoa 572 No centro No centro King Case Siga seu estilo Eletrônicos Assistência técnica Película Acessórios Cases King Case Fica na avenida 28 de agosto 898 no centro Tem os telefones 997-46-9944 OrtoMed Ortopedia Traumatologia Cirurgia da mão OrtoMed fica na rua Rui Barbosa 1105 no centro Tem o telefone 3384-3260 E Vila Flórida Matão Se você está precisando comprar uma residência Já pronta Fale com o Cleber Hermida 997-034921 E ele vai lhe falar sobre o Vila Flórida Matão E esse excelente empreendimento Onde você já entra na casa com ela pronta Casa das rações da Buscarne Desde 1990 Cuidando do seu pet Diz que entrega 3382-4468 No zap 997-69-5488 Esta transmissão é um oferecimento de Claudecir Automecânica Seu carro em boas mãos 997-33-635 Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia 74 No residencial Maria Cândida Cidu Motos Especializado em injeção eletrônica Oficina Multimarcas 3382-5238 991-5432 Cidu Motos fica na rua João Pessoa 572 No centro King Case Siga seu estilo Eletrônicos Assistência técnica Película Acessórios Cases King Case Fica na avenida 28 de agosto 898 no centro Tem os telefones 997-46-9944 Orto-Med Ortopedia Traumatologia Cirurgia da mão Ortopedia Fica na rua Rui Barbosa 1105 no centro Tem o telefone 3384-3260 E Vila Flórida Matão Se você está precisando comprar uma residência Já pronta Fale com o Cleber Hermida 997-03-4921 E ele vai lhe falar sobre o Vila Flórida Matão E esse excelente empreendimento Onde você já entra na casa com ela Pronta Casa das Rações da Buscarne Desde 1990 Cuidando do seu pet Diz que entrega 338244-468 No zap 997-69-5488 Esta transmissão é um oferecimento de Claudecir Automecânica Seu carro em boas mãos 997-33-635 Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia 74 No residencial Maria Cândida Sido Motos Especializado em injeção eletrônica Oficina Multimarcas 3382-5238 991-54-3297 Sido Motos fica na rua João Pessoa 572 No centro No centro King Case Siga seu estilo Eletrônicos Assistência técnica Película Acessórios Cases King Case Fica na avenida 28 de agosto 898 no centro Tem os telefones 997-46-9944 Orto-Med Ortopedia Traumatologia Cirurgia da mão Orto-Med fica na rua Rui Barbosa 1105 no centro Tem o telefone 3384-3260 E Vila Flórida Matão Se você está precisando comprar uma residência Já pronta Fale com o Cleber Hermida 997-034921 E ele vai lhe falar sobre o Vila Flórida Matão E esse excelente empreendimento Onde você já entra na casa com ela pronta Casa das rações da Buscarne Desde 1990 Cuidando do seu pet Diz que entrega 3382-4468 No zap 997-69-5488 4288 . . .